Olá, sou Flávio Massalmi Zoguchi, otorrinolaringologista, e hoje queria te dar duas dúvidas interessantes, quase que um mito à parte de higienite alérgica. O primeiro deles é o teste alérgico. Primeiro que quando falou, vamos pedir um teste de alergia, todo mundo acha que tem que furar o braço, com aquelas famosas agulhinhas no braço. Isso já não é mais pura verdade, claro que existe ainda esse teste de pontura, que fazia pequenas marquinhas com uma lanceta no braço, porém, para quem não gosta dessas agulhinhas, da lanceta, podemos recorrer a um dispositivo que chama multiteste, que é um dispositivo de plástico descartável, que não precisa nem furar a pele, faça pequenas marquinhas como se fosse um carimbo, e depois de 15 a 20 minutos, cada marquinha se formar uma marquinha vermelha, pode ser que você tenha alergia daquilo. Então já o mito de que? Tem que ficar furando o braço para fazer teste alérgico. Não, há dispositivo que não precisa furar o braço. Segundo mito que as vacinas para alergia também são sempre injetáveis. Não, temos a vacina subcutânea, sim, a tradicional, e também a vacina oral, que são em gotinhas orais para tratar a higienite alérgica. Então, o mito de furar o braço para fazer teste alérgico e o mito que sempre tem que tomar injeção para a vacina, esse mito também está agora já quase caindo em água abaixo, porque temos alternativas para quem tem um certo pânico com agulhas. Muito obrigado.